...vocês de novo, né? Vamo vocês! E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver Cristãos vai sendo ótimo, então vamo nessa! E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver E vamo, que agora vamo tocar a música que faz parte do seu ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.